E aí ele continua com, e qual a sua opinião sobre casas de análise? Eu acho que a minha opinião se mostra pelo canal que eu rodo, certo? Eu tenho um canal onde eu faço análise, abertura de mercado todo dia de manhã, compondo a tese na sexta-feira, movimentos da semana no domingo e passo finais de semana matando várias análises para justamente encher o canal de análise, para que vocês não tenham que pagar por relatório de gente que faz as coisas de um jeito que não é o jeito que eu faço, certo? A ideia de preço-alvo é fora da casinha, o negócio de carteira semanal, investimentos da semana, não faz sentido isso, você não está investindo, não é roleta isso daqui, certo? Toda semana você vem e tem uma carteira diferente, ah não, isso aqui é investimento da semana, postam ali, eventualmente vem nas matérias do Money Times, esse tipo de coisa, ah, tal casa de análise indica tais ações com possibilidade de ganho de 65%, de onde é que você tirou a possibilidade de ganho de 65%, está maluco, bebeu, tá, 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 Deus do céu, Jesus, é Rivotril com uísque, caramba, pô, que é isso, está louco? Então assim, eu não tenho como falar especificamente em caso de análise, porque eu não acompanho nada que os caras fazem, não acompanho o que falam, eventualmente esse tipo de coisa chega em mim, quando você começa a trabalhar com coisas que não fazem sentido, certo? se eu começar a falar aqui, olha, eu acho que deveria comprar X, comprar Y, com base na fase da lua, a gente está entrando aí numa lua minguante, que vai ser bem positivo e tal, vocês vão falar, pô, peraí, né, isso aí não faz sentido, é que o que tem ali de preço-alvo e tal, matematicamente faz zero de sentido, logicamente faz zero de sentido, não tem um racional envolvido, mas é o que se faz há muito tempo no mercado, então assim, a galera engole, mas assim, aquilo não faz sentido nenhum, e aí a pessoa que trabalha com coisas que não fazem sentido, para mim não é um negócio que merece, que preste-se atenção, tá? Então assim, a ideia do canal aqui é justamente poder dar uma possibilidade de vocês terem uma educação no que tem ativos financeiros e o máximo que eu posso fazer, eu não tenho como analisar tudo porque eu sou uma pessoa só, nesse momento, certo? Crescendo a gente começa a aumentar, mas nesse momento eu não tenho como analisar tudo, mas eu faço o melhor que eu posso para dar o máximo de informação, embasamento, mais do que só olhar a empresinha e dizer, ah, deu lucro, deu prejuízo, mas de dar um embasamento efetivamente para que vocês não tenham nem que pagar para relatório, nem que fiquem desamparados sem poder ter acesso ao investimento de uma forma mais justa e honesta. O canal dando certo some casa de análise, então assim, obviamente não sou você está perguntando para a raposa o que ela acha da galinha, certo? Então assim, não é, obviamente eu quero engolir esses negócios, então assim, não é, está perguntando para a pessoa errada, certo? Tem o lobo com aquela roupinha de cordeiro jogada em cima, você está perguntando o que você acha dos outros cordeiros? Eu acho que eu vou, acho que a ideia é passar o cerol, certo? Então não tenho nenhum interesse, acho péssimo e é só ver a diferença de abertura que tem aqui e a diferença de abertura que tem lá. Eu não saio falando aqui, ah, tenha esses ativos, aqui as indicações do canal, eu saio falando o que eu compro, o que eu faço, o que eu vendo, com preço pago, com data paga, tudo absolutamente aberto, explicando cada uma das motivações, cada um dos motivos, cada um dos porquês, cada um dos eventos que foram feitos, como foram feitos, porquê foram feitos, é estranho, não é? Que aqui tenha tanta transparência e não estrague nada, meu investimento continua dando certo e lá não tenha porque, ah, eu não posso falar demais, eu não posso abrir demais e não é bem assim, que se abrir a carteira, é uma muita historinha, certo? Então assim, eu volto a reforçar, eu não quero ficar falando mal de terceiros porque eu acho que não leva a lugar nenhum, mas assim, deixa eu falar de um jeito bem tranquilo. O ponto é, a ideia do canal é que tenha um lugar onde vocês possam buscar informação de qualidade, eu tenho uma formação forte, técnica, eu faço daqui há bastante tempo, eu tenho experiência no mercado financeiro, meus investimentos são todos abertos, certo? Todo ano ali sai tudo quanto é a operação aberta, então dá para ver. Vocês acompanham diariamente, seja ruim, seja bom, com todos os preços abertos. Então assim, a ideia que vocês tenham aqui, a possibilidade de fato ter acesso a alguém que vai responder o que vocês querem saber, que tem a condição técnica de falar, que tenha, que esteja ali participando, que tenha skin on the game, que esteja participando junto com vocês. É muito fácil eu vir aqui e falar, olha, eu acho que é esses ativos, mas você tem algum? Não, eu não tenho, a minha carteira é escondida, eu acho que é esse, mas eu não tenho. Porque daí, meu amigo, eu não tenho accountability. Accountability é o que você tem quando você tem que prestar conta depois do que você faz. Aqui, eu tomo na cabeça, vocês assistem eu tomando na cabeça. Aqui, cada derretimento e aumento da posição, vocês assistem, o derretimento e o aumento da posição. O derretimento e o aumento da posição. Se aquilo, se alguma empresa quebrar aqui, vocês vão ver eu perder aquele bloco de caixa porque quebrou a empresa. Certo? Desde o... Não tem como fingir, porque está aberto. Então, eu acho que é esse o jeito de fazer as coisas. Se vai ter caso de análise, não vai ter. Aqui, vocês vão ter sempre a opção de um negócio de graça com acesso a mim, podendo, por exemplo, perguntar esse tipo de coisa agora. espero não ter me alongado aqui. Evito... Não acho que é positivo ficar falando, queimando o outro lado. sim.